Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Friburgo divulgou nesta terça-feira a atualização do boletim que traz as taxas de ocupação dos leitos de enfermaria e UTI nos hospitais da cidade. De acordo com o novo informe, o Raul Sertã tem 70% de ocupação na UTI, Unimed 60%, São Lucas 50% e Serrano 20%. De 46 leitos, 25 estão com pacientes, uma taxa de 54,3%. Já em relação à enfermaria, o Raul Sertã tem 74,5% de ocupação, Unimed 50%, São Lucas 45,5% e Serrano 16,7%. De 88 leitos, 51 estão com pacientes. Não há fila de espera para leitos em Friburgo. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. Música Música Música